Se você tomar um copo de refrigerante, que se quer, você precisa de 32 copos de água da boa pra deixar o teu sangue só no zero a zero. Então quer dizer, você tem que tomar um balde de água pra deixar o teu sangue alcalino. Se você, por exemplo, usar aquele pretinho, aqui pra ele tá marrom preto, ele recebeu uma droga chamada caramelo 4, que é um corante artificial pra deixar aquilo daquela cor ali. Tem 35 gramas de açúcar, então 7 sachês refinados. Tem ácido fosfórico, que é desengripante de ferrugem. Já visse aquelas ferrugem de porta? Sim, sim, claro. Aquilo tem dentro do refrigerante? Nossa! Isso, tá? Então tem dentro do refrigerante. É uma substância que não presta. Se for, por exemplo, diet, é pior ainda, né? Muitas vezes pior. Por sinal, eu fui fazer uma pesquisa profunda no refrigerante zero. E eu cheguei a uma conclusão, Dura. Realmente ela é zero, não tem nada que presta. Então ele não presta. Então quem toma refrigerante ou dá pro filho refrigerante, tá fazendo um mal tão grande, não tem noção do que tá fazendo. O açúcar em excesso que tem no refrigerante é tão absurdo que ele descalcifica os ossos.